O time inteiro não ataca, com exceção é claro do goleiro E a bola do Paulão Pra trás Pra trás Nossa Agora o chute de longe Facilitando a vida do goleirão Agora tirou Diogo Silva Vai mudar Vai mudar Pra cima do Paulinho Puxou na especialidade Bateu pra esquerda Diogo Silva Tempo Inter com Claudio Vinc Cruzamento da minha De cabeça Diogo Silva A direção do grafite Ajeitou Ricardo Bueno Diogo Chegou inteiro na jogada Limpou Norberto E vote no seu time Passe do Eric Chegou E perdeu o gol Iago E o Ceará 3x0 O Guarani chegando Pode sair o gol Diogo Silva Voltou Tocou do lado Pode sair o gol do CRT Diogo Silva Bola na frente Thiago Marques Tem a posição legal Vai mandar pro gol Defendeu Diogo Marlone Boa bola Guilherme Arona Bateu em cima Do goleiro Corinthians Tenta dar acordada No time Pro Jadson Posição legal Ele o goleiro A batida Na trave A bola vai pra fora O goleiro desviou Conduziu Invadiu a área Bateu pro gol A sobra do Saturnino Bateu pro gol Diogo Silva Subiu Houve o desvio Olha só Pode ser o gol Diogo Silva Vem o Bahia Edgar Júnior Olha o chute direto Nenê arrumou Vem o gol Levou Júlio César Salva Diogo Silva Quedo pra trás Predecido A finalização Que defesaça Do goleiro Diogo Silva Olha o Diego Vem o Paraná Pode sair o gol Diogo Silva Que defesa Do goleiro Do Luver Vence Lelê Pro Bio Olha o cruzamento Olha o cruzamento Viçosa Bateu Defendeu O lance Trabalhou Foi pro drible Grande jogada Cruzamento Bola desviada Limpou Giva pro gol Que defesa Do Diego Fernane Que bola pro Alano Tá valendo Pode pintar o primeiro Cansou na frente Do Cleiton Puxa pra canhota Bate pro gol Diogo Silva A frente Partiu pra grande área Protegeu Seu goleiro Salva Os Marques no meio Foi pra cima do Rodrigo João Paulo Chuta Diogo Silva Vamos ver a bola recuada Caiu Tocou Misael Chegou na área Olhou pro meio Tentou o corte Conseguiu Vai bater pro gol Tentou oito